Enfim, notícias boas para o lado do São Paulo Futebol Clube. Depois de Bruno Rodrigues, mais uma contratação. Isso é muito bom e a torcida está muito feliz. E preparem-se que vem mais por aí. E tem até retorno confirmado. E vamos falar sobre isso. E no finalzinho desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um recado de um recente ex-jogador do São Paulo que já está dando o que falar. Só queria pedir uma gentileza, já deixa o like no vídeo. E para a galera que está chegando, vai aqui no inscrever-se em vermelho para dar uma força. E um recado bem importante, esse vídeo é patrocinado pelo app OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você ainda não baixou, você não sabe o que você está perdendo. Você está perdendo notícias atualizadas do seu clube do coração, no meu caso do São Paulo. Tudo o que acontece eu recebo instantaneamente. Não é só de São Paulo, não. É de milhares de clubes do mundo inteiro. E tabelas atualizadas de centenas de ligas. Lá você vai ver vídeo. Lá você vai ver lance a lance com alerta de gol. E também vai assistir jogos em tempo real, em HD, na tela do seu celular. São jogos do campeonato alemão e do campeonato francês. É só fera. Compatível com Android e iOS para baixar. É grátis e muito fácil. É só vir aqui, na descrição do vídeo, que vocês vão ver ali o link. É só clicar e baixar. Corre, que ainda dá tempo. Pessoal, está caindo um pé d'água. Está caindo uma chuva violenta aqui onde eu moro, com raios e trovões. Acredito que é porque o São Paulo goleou. O São Paulo, enfim, goleou e jogou muito bem. Para muitos que dizem que o time adversário, o time oponente é fraco, aquela coisa de sempre, calma. Calma. Vamos degrau por degrau. Na verdade, estamos saindo de um buraco que já não bastasse estar no fundo do poço. Ainda cavaram um pouco mais. Todo mundo sabe da história que rolou com o São Paulo, principalmente nos cinco anos de Leco. Mas o fato é que goleou e o Rojas jogou muito bem. E falando de Rojas, que marcou até gol, deu passe. O cara é sensacional, né? Voltou bem. Já teve o seu contrato renovado até dia 30 de maio. E nesse dia é o fim do Campeonato Paulista. E se tudo der certo, o São Paulo sendo campeão, quem sabe o Rojas não tenha o seu contrato renovado, pelo menos até o final da temporada. Torço por esse jogador. Ele passou um momento muito difícil no São Paulo e eu torço muito por ele. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostam do futebol do Rojas? Sim ou não? Acha que ele merece uma chance para jogar até o fim de 2021? Pessoal, comenta aí. Vamos bater um papo. E após esses recentes eventos no São Paulo, vamos dizer assim, que foi a chegada do Bruno Rodrigues, renovação com o Rojas e a volta dos que não foram. Que é o Hudson Jean, Everton Felipe, Júnior Tavares e o Shailon, que parece que já foi, né? Parece que já está indo para a Chapecoense. Pois bem, aconteceu um novo evento que alegrou demais a torcida do São Paulo. Eu fiquei muito feliz porque trata-se de um lateral direito novo, né? Muito promissor e bom. Bom de bola. Que é Orejuela, um colombiano de 25 anos de idade. São Paulo adquiriu 50% do passe do atleta que estava com o Cruzeiro. Os outros 50% está com o Ajax. O Ajax, ele mesmo, aquele time holandês que adora tirar os jogadores do São Paulo, né? Só que tem um contrato com Orejuela que vai até março de 2024. E na opinião de vocês, eu gostaria muito de saber. Vocês gostaram, pessoal? Eu sei que a maioria gostou porque eu já estava dando uma olhada nas redes sociais. Mas comenta aqui que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês que seguem o canal. E tem mais jogadores por vir, hein? Inclusive eu vou falar até de um retorno que já está confirmado. Tem gente que vai ficar feliz e tem gente que não vai ficar. Tem gente que não vai gostar, tá? Mas tem mais jogadores por vir. E o São Paulo está fazendo tudo em sigilo e nos mínimos detalhes. Essa diretoria, sim, tem competência e responsabilidade. Já começa pelo aquele orçamento limite de 37 milhões, que estão falando agora que é 25. Cada semana abaixa uns 10, 15 milhões. Daqui a pouco o São Paulo vai anunciar o Barata, o jogador aqui do time da Rua de Baixo. Mas vamos lá. O São Paulo está tentando o zagueiro. Não deu certo com o Canu, do Botafogo. Apareceu o Miranda, que segundo dizem, o cara já está na casa de sete dígitos. O que ele pediu, a pedida salarial, é muita coisa. Então o São Paulo teria feito uma proposta para o Miranda de produção. Contrato de produção. Eu duvido muito que o Miranda vai aceitar. Ele só vai aceitar se ele for aí negado por os três times que tem grana aqui no Brasil hoje. Que é o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Caso ninguém queira, eu duvido que alguém vai querer pagar um preço desse. Para um jogador de 36 anos de idade, eu duvido que alguém vai pagar. Aí sim ele vai pensar nessa proposta do São Paulo. E é aí que entra a minha humilde opinião. Jogador que se põe em leilão, não merece jogar no São Paulo. Porque para jogar no São Paulo, tem que querer jogar no São Paulo. Caso contrário, nem venha. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, hein? Miranda sim ou Miranda não? Pessoal, comentem aí. Outro que está dando o que falar é o Gabriel Neves. É o bigodom. Jogador uruguaio, moleque novo, bom de bola. Só que está com aquele negócio. Está no impasse. Vem ou não vem? A grande verdade, eu vou falar a verdade para vocês aqui, tá? É que nos bastidores, os dirigentes do clube nacional, onde o jogador joga, estariam incomodados com a postura dos dirigentes da diretoria do São Paulo de procurar o empresário do jogador, que hoje é staff, né? O negócio ficou fino. Pois bem, a diretoria do nacional não gostou. Eu acho que isso refletiu no valor que eles pediram pelo jogador, que gira em torno de 5 milhões de dólares. É muito dinheiro se a gente converter para reais. E no momento, o que nos resta é aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, como é que vai ser o desenrolar dessa história. E um recado para a diretoria do São Paulo. Vai lá, toma um café com os caras lá e traz o jogador. É um moleque novo, mas é um senhor volante. E um outro assunto que tem muito a ver aí com o que a gente está conversando sobre essas especulações, já vieram me perguntar dele, Lucas Prato, que teria saído do time holandês e vai voltar aqui para a América do Sul. Eu fui atrás de saber e a imprensa argentina comentou sobre o caso, né? Ele já jogou no São Paulo e no São Paulo hoje tem o Crespo, que é um dos ídolos do futebol argentino. Foi isso que foi comentado, não tem nada certo. Talvez ele nem queira jogar no São Paulo, né? Para jogar no São Paulo, como eu falei, tem que querer. Por enquanto, foi só um bate-papo da imprensa argentina. Certo, pessoal? E o que é certo mesmo é um retorno que está prestes a acontecer, que vai agradar muita gente e vai desagradar outros tantos. E eu vou falar sobre isso depois de um recado de um recente ex-jogador do São Paulo que já está dando o que falar. Roda aí! Obrigado a toda a família Tricolor por o carinho e vamos torcer, vou torcer agora desde fora para conseguir a taxa aí o antes possível e que sempre estamos juntos e eu ser o Tricolor de coração para toda a minha vida. Um abraço, meu foco! Eis aí o Juan Fran, né? Teve uma passagem apagada pelo São Paulo, mas foi um grande jogador, teve uma carreira maravilhosa, pôs um monte de jogador figurão no bolso, Messi, Cristiano Ronaldo, até o próprio Neymar. Então o cara foi bom, o cara é gente boa, é um cara família. Muito sucesso aí, Juan Fran, não sei se você vai voltar a jogar bola, eu não sei qual será o rumo da tua carreira, mas seja muito feliz. Muito obrigado! O que está dando o que falar sobre isso nas redes sociais é muito simples, tem gente que confunde as coisas, né? Prefere ofender o jogador porque ele não foi bem no São Paulo, tem gente que extrapola um pouco, já parte para a ofensa e isso é muito ruim. Então os bate-boca que está ocorrendo nas redes sociais é justamente por causa disso, tá? Tem gente que mistura as coisas. Mas sucesso ao Juan Fran. E para a gente finalizar o vídeo, um retorno está prestes a acontecer. E é dele, o jogador que divide opiniões no São Paulo. Lisiero não joga desde setembro do ano passado porque ele teve uns procedimentos aí no tornozelo e isso o tirou de combate, né? Muita gente fala que ele é lesioneiro porque ele se machuca muito, mas só que dessa vez foi uma lesão gravíssima. E fato é que desde meados de janeiro ele já retornou às atividades físicas e agora está prestes a retornar a campo, tá? Ele vai fazer alguma diferença no esquema do Crespo? O que é que vocês acham do jogador, pessoal? Estão felizes ou tanto faz? Para mim eu estou feliz, apesar das lesões, eu acho que ele é um garoto inteligente. Então é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de vocês que ficaram até o final desse vídeo. Muito obrigado. Deixa o like, não esquece. É muito importante para o canal. Quem não se inscreveu, se inscreve aí para dar aquela força. E vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. E aí